Aí, estamos ao vivo já, mais ao vivo do que nunca agora. Como é que vocês estão aí, pessoal? A noite aqui hoje está muito fria, geladaça, hein vocês? Como é que estão aí? Estão no frio? Estão no calor? Como é que está? Quem está aparecendo vai dando um joia aí para nós, um oi. Diz se estão ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Chegamos no último dia dessa semana de rounds. Uma semana bem legal que nós tivemos aí diversos alunos do RVO participando com a gente, que já haviam participado de mentorias comigo. Começamos lá na segunda-feira. Passaram aqui o Ângelo, passou a doutora Cris, passou o doutor Malás, doutor Gustavo, e hoje, fechando com a doutora Elid. Tem uma história bacana também aqui sobre a radiologia, né? Então, hoje com a doutora Elid a gente encerra essa semana aqui de rounds, mas sempre lembrando que às quartas-feiras a gente continua sempre no YouTube às 9h32. Vocês estão nos ouvindo bem aí, nos vendo bem? Tem algum ruído aí aparecendo, parece que para mim, será só? Vai, então tá bom. Se todo mundo está vendo bem, ouvindo bem, então eu vou pedir para que agora a doutora Elid se apresente, conte um pouco para a gente aí como que ela chegou na radiologia, e o que ela faz hoje. E ela tem uma história interessante, porque ela é bem recente na radiologia e meio que saiu da faculdade já para trabalhar com radiologia. É uma história bacana aí. É, realmente, Daiane, eu também estou escutando um ruído, que eu não sei de onde vem. Será que é aqui? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver. Quer ver aí, Elid? Deixa eu ver. Melhorou? Não, continua um ruído aí. Continua. Vamos ver se ele melhora aí. Acho que vai melhorar. Então, de qualquer forma, a gente vai tentando aqui solucionar. Está melhorando, mas ainda tem, verdade, Isabel. A gente vai tentando solucionar aqui o problema do ruído. Enquanto isso, a doutora Elid vai se apresentando aí, dizendo para a gente o que ela faz, como que ela chegou na radiologia. Agora acho que melhorou de vez. Fala aí, doutora. Conta para nós aí, o pessoal está querendo saber. Boa noite, pessoal. Eu me formei agora em março e eu entrei para a turma do RVO em fevereiro. A radiologia, eu não vou mentir, quando eu fiz a matéria, eu só via muita física. Falei, meu Deus, o que é isso? Não vai dar certo. Mas aí eu vi o ultrassom, né? E o ultrassom eu achei apaixonante. Comecei a gostar, fui monitora da matéria e fiz todo o meu estágio obrigatório numa clínica lá no Rio de Janeiro. E foi onde eu conheci a doutora Dayane e a doutora Paloma, que elas trabalham na Unirádio. Elas falavam da Unirádio o tempo todo. Aí eu viciei em assistir os Unirounds. Eu fazia que nem fosse uma Netflix. E daí eu pensei, vou começar fazendo o curso básico primeiro para ver como é que é, como é que funciona, porque eu já gostava muito da didática. O BRB, você seleciona o BRB, né, Evid? Comecei nele. Aí eu fiz ele e nele apareceu uma promoção. Não sei se fala assim. Era tipo um concurso. Let me be great. É, foi no final do ano para estar concorrendo a uma vaga no RVO. E eu falei assim, né? O não a gente já tem. Vamos lá. E aí eu fiz. E eu lembro que foi em janeiro. Eu estava voltando do Rio de Janeiro e comecei a ter CC. E eu descobri que eu ia ter que me mudar de estado. E eu até cheguei a pensar, meu Deus, agora eu vou ter que ver alguma coisa em clínica, porque eu não vou poder ficar só na imagem. Eu tenho... Vou ter que fazer clínicas. Vai que aparece um sinal que eu tenho que ficar na imagem. E aí eu fui abrir o meu e-mail e estava lá. Que eu tinha conseguido a vaga no RVO. Aí foi felicidade total, né? E logo já comecei. E o RVO, depois que eu me mudei, eu acho que ele me salvou várias vezes. Não só no sentido da veterinária, mas também porque tem um módulo com a doutora Lívia. Então, várias vezes, quando dava aquele medo, eu ia lá. Ainda mais que eu estou numa cidade nova, num estado novo. E eu comecei a fazer daí a teliradiologia para uma clínica da minha cidade. Então, também foi o que, por alguns meses, foi o que me manteve, né? Financeiramente. E essa semana, também eu digo que é graças ao RVO, né? Por eu ser aluna da Unirádio, eu consegui um emprego. E é mais voltado para a área de imagem, que é o que eu mais gosto. E foi assim. Legal, né? Foi muito rápido. A gente está em julho. Quer dizer, basicamente, você começou a aprofundar seus estudos em radiologia faz cinco meses, vamos dizer dessa forma. Exatamente. E foi muito rápido, né? E a gente... Já participei de mentoria com você, vejo seus casos, assim, a sua desenvoltura. E é assustador como é que você evoluiu rápido, né? Lógico, uma boa parte disso foi, com certeza, sua resiliência, sua organização, sua metodologia de estudo, né? E o Vitor está até falando aqui que ele se identifica muito, porque tem uma história mais ou menos semelhante, né? Também conheço o Vitor aí, que está com a gente sempre aí, aluno, RBO. E conta para mim, assim, a coisa boa foi essa evolução rápida, mas qual foi a sua maior dificuldade dentro deste processo para você evoluir rapidamente? Quais foram as maiores dificuldades que você teve que enfrentar para evoluir rapidamente? O que mais foi difícil? Eu entrei achando que o pulmão era o sistema que ia me causar terror, e daí veio o abdômen, né? E o crânio. E daí, hoje, o abdômen, perto do crânio, eu fico mais tremendo no crânio. Ainda é muita coisa para estudar, e, inclusive, até dos casos, do caso que eu trouxe hoje, eu acho que... Já vou falar coisa boa de novo, porque eu acho que é difícil falar coisa ruim. Eu vi como o olhar muda, né? Porque no início, o caso que eu trouxe, por exemplo, eu teria olhado só o principal e deixar detalhes passarem. E depois da RBO não tem como. Hoje, o mais difícil é entregar o laudo normal, porque você fica procurando o tempo todo, parece que vai achar alguma coisa, e o laudo mais difícil de entregar é esse, porque você quer ver cada detalhe. E aí, é incrível, vale muito a pena. Então, tá bom, ué. Tá ótimo. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Nós já estamos aí com uma galera. Boa noite aí, Leonardo, Dayana, Isabel, Vitor, Vinícius. Todo mundo já está por aí. O Juan, corintiano, lá, como eu. Galera aí que nos acompanha, que está sempre com a gente. Eu vou diminuir a gente aqui, doutora, para apresentar o seu caso, tá? Então, pessoal, o caso de hoje é um caso de músculo esquelético. Eu chamaria um caso árvore de Natal, porque ele tem um monte de coisa. E a gente vai discutir um pouquinho esse monte de coisa aí. O que é, o que não é, e o que pode ser. E, enfim. Mas tem algumas discussões bacanas para a gente fazer. Então, é um cão, pastor alemão, macho, de seis anos, que tinha um histórico de claudicação há mais ou menos duas semanas e doura, palpação, além de aumento de temperatura. A palpação da região ali, distal do membro, né? E foi pedido, então, uma radiografia de metacarpos. Certo, doutora? Mais alguma informação? Tinha mais alguma coisa? Nesse caso, assim, que veio para você antes de você olhar as radiografias? Não, não. Era isso mesmo. Isso mesmo. E esse caso, você pegou na tele radiologia? Foi isso? Isso, na tele. Então, esse caso é lá do Mato Grosso? É, Mato Grossense. Então, esse caso é Mato Grossense, embora você esteja em Santa Catarina, né? Aliás, falar em Santa Catarina, semana que vem, na segunda-feira, eu vou falar sobre padrões pulmonares para um grupo de estudo. Eu vivo atendendo os grupos de estudo, porque eu também tenho um grupo de estudo, que quando convidam os outros, as outras pessoas atendem eles. Então, como eu sou o coordenador do grupo de estudo, eu sempre atendo os outros para que a gente tenha essa troca, né? E eu vou falar exatamente sobre padrões pulmonares no grupo de estudo da UDESC, da universidade que formou a Lívia. A Lívia formou lá, o Tiago, eu tenho certeza, né? A Lívia, pelo menos, fez residência lá na UDESC. Eu vou acabar, inclusive, a Lívia fez doutorado lá, está falando aí, ó. E o professor Tiago deu aula lá, estudou e deu aula lá, né? Então, lembrando aí do seu estado, de Santa Catarina, onde nevou, né? Caiu neve. É, Lages, inclusive, que é onde tem UDESC, nevou. Essa semana, né? Exatamente. Eu já fui lá, e estava frio mesmo. Então, esse cão matogrossense tinha aí uma dor no metacarpo, um aumento de temperatura, e estava claudicando há duas semanas. Foi apresentado para os exames radiográficos. Nós temos aqui uma projeção médio-lateral do membro direito. Temos uma projeção dorso-palmar do membro direito, né? E aqui, a inclusão do membro contralateral também nessa radiografia. E eu acho que... Deixa eu ver se tem mais uma. Não, são essas. Não, são essas. Essa médio-lateral e a crânio-caudal ali, ou dorso-palmar, dependendo da ótica que nós imprimirmos. Se for radiuna, vai ser crânio-caudal. Se for carpe para baixo, vai ser dorso-palmar. E... E conta para nós, então, doutora, por que você escolheu esse caso e o que você teve de dificuldade ou não? Qual foi a história desse caso aí? Conta para nós e me fala o que você achou, o que você viu. Esse caso, de início, eu acho que a gente acabaria focando onde tem o corpo estranho metálico, né? E ali eu vi uma fratura. É bem teno. E a linha que eu vi é radiolucente em região de diáfise do metacarpo. E aí, depois, olhando a imagem inteira, eu vi que esse cotovelo também tem alteração, né? Tem uma esclerose subcondral no processo coronóide, né? Também tem proliferação óssea. E nas outras imagens, eu vi também proliferação óssea no membro contralateral. Também tinha, né? Aqui no cônjulo. Isso. Não se conhece aqui. É, o cônjulo umeral também. E daí, eu fiquei olhando e comecei a achar que na região ali, crânio medial do rádio, também estava alterado. Pra mim, tem um aumento de opacidade na região adjacente e tem um pouco de esclerose também. E daí, eu pensei na tenocinovite. Por causa disso. Mas como eu achei uma lesão ainda aguda, né? Eu coloquei daí os outros diferenciais, né? Pra poder acompanhar a evolução. E eu acho que eu não coloquei aqui nessa impressão, mas eu eu sugeri pra eles fazerem, né? Controle radiográfico daí. Acho que é isso. Perfeito, né? A gente vê que tem uma doença articular degenerativa no cotovelo, já bem avançada pela esclerose subcondral aqui da da tróclea, né? Da tróclea semilunar aqui da UNA. Tem bastante esclerose, tem, embora essa radiografia não seja melhor pra gente ver o processo coronóide, mas dá pra gente ver que tem alteração morfológica aqui do processo coronóide. Eu tenho osteofitose aí pra todo lado, né? Dá pra gente ver também nas crânio-caudais osteofitos e por toda a superfície articular, né? Então dá pra falar que eu tenho doença articular degenerativa aqui nos cotovelos, né? E provavelmente doença do coronóide. Você fala isso. E sim, tem uma fratura aqui do do metacarpe, do segundo metacarpiano, né? Uma linha de fratura aqui. E tem esse corpo estranho. E pode ser realmente que tem aqui. Eu fico um pouco na dúvida do da tenocinovite aqui. Eu não vejo uma entesofitose muito bem caracterizada. gostaria bastante de ter olhado esse outro membro comparado com o outro, né? Pra ver como que tava o outro. Mas vamos lá. Então você descreveu aí incidências radiográficas nas projeções dors palmar e médio lateral dos metacarpos direito e dors palmar contralateral foram obtidos por estudo. Então esclerose subcondral com osteofitose no processo coronóide medial unarbilateral e no olecrono da unar direito. Poderia até ter estendido isso pro condilumeral que você coloca aqui embaixo, né? Quando você fala do remodelamento aí você fala também da osteofitose associada. A fratura, né? Oblíqua, eu acho até que perfumaria, mas poderia também falar em espiral porque eu acho que a configuração dela é meio em S, né? Então poderia ser um espiral, mas não vai mudar nada. Só questão de perfumaria mesmo, né? Na diáfise média ou também no terço médio da diáfise pode ser escrito com os bordes mais arredondados e em osso metacarpo do segundo dígito direito. Ou poderia ser osso metacarpiano dois ou o segundo osso metacarpiano ou o segundo metacarpiano também, né? Outras formas de escrever. Presença de corpos estranhos com estilhaço. Na verdade se colocou presença de corpos estranhos com estilhaço de opacidade metal. Eu acho que você poderia já... Tudo perfumaria, tá? Não muda nada. Só uma forma de redação. Presença de corpos estranhos de opacidade metal sobrepõe o primeiro dígito e o segundo dígito e o segundo metacarpiano direitos. E eu já colocaria aqui que é um projétil balístico. Provavelmente isso aí é uma bala de 22, tá? Com certeza é uma bala. Não tenho dúvida disso. Muito dificilmente a gente vai ter essa imagem de outro tipo de corpo estranho metálico. É muito característico, né? Aí essa irregularidade esclerose na face crânio medial da metáfise distal do osso rádio direito, eu acho até que tem mais aumento de radiopacidade do que alteração óssea. Por isso que eu gostaria de me comparar com o outro. Eu acho que tem mais um aumento aqui de tecido mole que pode caracterizar, né? Olhando essa radiografia nem tanto, tá muito parecida a posição do sesamoide do poplítio, do dedo 1 aqui, né? Tá muito parecido os dois sesamoides. Normalmente na tenocinovite ele fica um pouco mais, se ele se afasta um pouco mais, fica um pouco mais visível. E eu acho que tá bem liso aqui, eu não vejo uma osteofitose clara. Uma entesofitose, na verdade, seria, não seria uma osteofitose aqui, seria um entesó. Mas gostaria de olhar o outro lado. Não sei, talvez eu não considerasse esse. mas você descreveu. E demais estruturas musculosquelétricas visibilizadas, consideradas normais. Eu só coloquei outras redações aqui pra gente poder ver outras formas de escrever, né? Poderia ser demais regiões passíveis de avaliação consideradas normais ou normais. Poderia ter incluído articulação aqui. Só formas diferentes de escrever. Então, assim, de modo geral, um laudo bem sucinto, escrevendo realmente as alterações, né? Sem se perder muito em descrição de normalidade, reduzindo a normalidade pra última frase, que é uma frase de fechamento bem comum nos laudos, né? Já pra que a gente não precise ficar redigindo a normalidade, né? Lembrando mais uma vez que esse nosso round aqui, o último dessa semana, né? Com a doutora Élide aí, que tem essa história bacana, né? Então, pouco tempo aí já se aventurando e trabalhando e agora contratada como radiologista, né? Então, uma história muito bacana e muito rápida aí, utilizando os cursos da Unirádio, BRV, RVO e suas ferramentas pra isso. Então, lembrando... E o ortopédico, que eu fiz o ortopédico também. Legal. Falta agora o Diabes, o que tiver. Passou por todos, né, doutora? Passou por todos, por Diabes, o ortopédico, o RVO... Falta o Diabes, falta o Diabes. Falta o Diabes? O Diabes vale a pena. É bem legal. E aí, então, lembrando isso, né? A gente fica, assim, feliz de ver um laudo bacana, né? Quer dizer, como você conseguiu rapidamente chegar numa qualidade assim, né? Lógico, isso aqui ainda vai melhorar muito ao longo da sua vida de radiologista, porque a gente nunca está satisfeito. Até hoje, eu vou mexendo nos meus laudos, tem hora que eu acho que escrever mais está bom, tem hora que eu acho que escrever menos é melhor, e a gente vai e volta, né? Sempre tentando aperfeiçoar. Mas um laudo muito bom, tá? Pequenas, pequenos comentários, mas todos na linha da perfumaria, nenhum na linha da drogaria, né? Porque a gente vai na farmácia, o mais importante é a drogaria, o menos importante é a perfumaria, ou não, ou é o contrário? Com certeza. Né? Bom, impressão diagnóstica. A sua impressão diagnóstica, eu achei ainda um pouco insegura, eu teria, eu seria um pouco mais direto, né? Vale lembrar aqui também que essa nossa atividade é uma atividade, assim, para a gente aprender junto e totalmente livre de qualquer tipo de julgamento, por isso eu tenho a liberdade aqui com a doutora Hélide de fazer os meus comentários, até porque nós já fizemos outras mentorias, né? Juntos. Então, eu acho que você foi conservadora, você poderia ter sido um pouco mais direto, né? Você põe lá que os achados radiográficos do cotovelo indicam o importante artrose, eu prefiro usar doença articular degenerativa no lugar de artrose, é um termo mais atual, tá? Ele abrange, é a mesma coisa, mas dá um contexto de abrangência maior, tá? Doença articular degenerativa. Em articulação número radionar, que também a gente pode usar cotovelo, tem algumas pessoas que gostam de usar o úmero radionar, outras que gostam de usar o cotovelo, o cotovelo também não está errado, tá? Bilateral. E aqui, para um pastor alemão, né, você poderia ter já também colocado, né, considerar a displasia do cotovelo ou doença do coronóide como causa de base, porque realmente esse animal tem uma displasia de cotovelo, né? Senão não teria essa artrose bilateral. e aí, eu não sei se eu recomendaria, mas eu acho que tem pessoas que recomendariam uma tomografia computadorizada. Nesse caso, eu não sei se vai melhorar a vida do paciente, né? Ele tem já uma doença articular degenerativa do cotovelo bastante grave, que precisaria de um tratamento, ou talvez não, a gente vai discutir um pouco essa coisa, o cotovelo é muito ruim, mas será que ele estava claudicando mesmo do cotovelo? Porque essa história do cotovelo é antiga. Eu acho que a claudicação dele não é do cotovelo. O cotovelo, embora seja uma doença importante que ele tenha, foi achado, porque era para ele estar mancando há muito mais tempo desse cotovelo e não só há duas semanas, né? Mas ele tem uma displasia de cotovelo, então eu não sei se a tomografia agregaria algo mais. Com certeza ela tem o valor, porque ela vai trazer mais clareza nas alterações que podem estar recolhendo no cotovelo, não tenha dúvida, eu vou mostrar algumas imagens de tomografia aqui, mas, a grosso modo, para o tratamento desse paciente, eu acho que não vai interferir muito, porque esse paciente, né? Uma prótese de cotovelo ou alguma coisa do tipo, se ele tiver clínica de cotovelo. Porque eu já peguei vários cães com cotovelo horrível que não demonstram uma clínica muito importante. Mas, vamos lá. Depois você descreveu a fratura e eu coloquei aqui em verde que eu queria saber por que você considerou uma fratura antiga? Porque os bordes estão arredondados. Tá. E o que seria uma fratura antiga para você? Quanto tempo? Quanto tempo você acha que tem aquela fratura? Eu pensei que talvez fosse relacionada a ele estar mancando. Então, umas duas semanas atrás. Legal. Então, uma fratura de duas semanas a gente chama de fratura antiga? Eu diria que sim. Sim. A gente chama de fratura antiga. Né? Legal. Eu coloquei em verdinho aqui porque é isso mesmo. Eu acho que essa fratura não tem três semanas ainda. Né? Que normalmente a gente gosta de radiografar a cada três semanas entendendo que o osso ele faz alterações a cada três semanas que me dão oportunidade de dizer se está consolidando ou não. Né? Então, duas semanas é uma fratura antiga. Realmente. Né? E ainda você incluiu aqui um processo de consolidação porque ela está remodelando. Se a gente voltar nela lá e for olhar parece que tem um pouco de proliferação óssea já aqui nessa porção aqui, né? Na lateral eu acho que também dá pra ver um pouco. Na lateral? Na lateral? É, ali. Dá pra ver também, né? Um pouco. Um pouco de proliferação, sim. Né? Então, a gente sim, considera uma fratura antiga. Né? E a tenocinovite estenosante aqui do músculo abdutor longo do colar direito que você colocou incipiente porque você também ficou bem em cima do muro. É, eu discutia lá no na comunidade e daí eu resolvi colocar. É. E eu coloquei eu coloquei as outras por ser incipiente porque eu não acho que é, né? Mas como é muito inicial vai que piora, né? Vai que se torna agressiva. sim. Mas e também pela localização, né? Por causa da a neoplasia pela localização mas seria mais por isso mesmo por ser inicial. É, tem uma coisa que eu sempre penso e que eu sempre falo que é uma máxima dentro da medicina, né? Poxa o cara já tem a displasia do cotovelo tudo bem vamos dar uma colher de chá ele é um pastor alemão né? Assim como os catadores tem mais predisposição a ter displasia de cotovelo tem uma grande parte da população desses cães que tem displasia de cotovelo né? Então assim vamos dar um uma 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 gordura aqui e falar assim tá vamos aceitar displasia de cotovelo até porque a imagem não mente a fratura é fato e quem fraturou foi a bala o tiro ele tomou um tiro e fraturou a mão né? E por isso que ele começou a claudicar esse é o meu pensamento agora ainda ele ter uma outra doença matendo o sinovite junto é muita doença junto agora por um outro lado a gente tem que entender que por ele ter tido a fratura e já ter um problema no cotovelo ele pode ter alguma mudança de vetor de força no apoio e começar sim a inflamar algum tipo de tendão exatamente pela forma do apoio pela forma do peso da força que muda uma vez que ele tem outras alterações que não permitem ele um apoio correto então eu posso ter uma inflamação secundária né? Eu não acho que tenha depois eu vou mostrar uma imagem aqui porque eu não vejo eu não vejo o entesófito e a osteomelite e a neoplasia eu acho que é onde você ficou mais inseguro assim que você acabou de falar isso ah, mas e se for uma coisa inicial né? se for uma coisa inicial bom eu acho difícil ele ter tudo isso e ainda ter alguma dessas duas doenças que são graves né? eu acho que eu não comentaria eu não falaria isso né? Suprimiria talvez esse esse diagnóstico diferencial até porque eu tenho dúvida com relação a tenocinovite mas por outro lado são análises diferentes a minha e a sua mas por um outro lado principalmente porque você está iniciando né? e a gente vê assim quando a gente está no início parece que a gente enxerga mais coisa e também a gente fica com mais receio de afunilar mais o diagnóstico de pensar descartando possibilidades eu acho que você foi muito prudente em ter levantado todas as possibilidades diagnósticas e aí depois que eu faço isso que eu monto a minha lista eu venho ao contrário né? eu venho ao contrário bom eu tenho esses cinco prováveis diagnósticos esse aqui qual que esse aqui será que ele pode ser mais ou menos ou eu posso descartar ele porque ele está meio longe da possibilidade e assim eu vou diminuindo a minha lista então eu venho perguntando se a história clínica se os achados realmente atendem aquele diagnóstico diferencial ou não e aí eu vou descartando e nessa lista talvez a osteomelite a neoplasia e a tenocinovite eu descartaria eu ficaria sim com essas duas com certeza mas eu acho que você foi muito prudente de ter levantado todas as possibilidades talvez se você tivesse feito esse questionamento na volta né? vim perguntando acho que você acabaria eliminando essas outras tá? mas muito bom bom com relação a tomografia que eu falei que eu não sei se eu pediria ou não é fato que a tomografia tanto em situações bem graves de doença articular degenerativa como é este caso né? a gente pega aqui eu tenho proliferação óssea aqui na cabeça do rádio né? osteofitose aqui na cabeça do rádio aqui na una também pra todo lado e eu tenho um processo coronóide fragmentado né? aqui eu tenho outro quadro que tem menos doença articular degenerativa embora eu veja as osteofitose que também tem uma fragmentação do processo coronóide mas eu tenho cotovelos que tem grave doença articular degenerativa e não tem a fragmentação do processo coronóide embora tenha um processo mal formado né? e eu tenho casos muito precoces que também podem ser diagnosticados simplesmente por uma diminuição né? da atenuação dos peixes de raio-x na região do processo coronóide então aqui eu tenho a região do processo coronóide com hipotenuação né? de raio-x que me diz que o osso tá com uma densidade menor ou seja ele pode fragmentar e os casos mais precoces de doença do processo coronóide parece não é bem certo isso mas existe uma teoria que é associa a doença do coronóide com uma osteocondrose o que que é a osteocondrose? a osteocondrose é uma necrose do osso subcondral né? quando eu tenho uma perda de vascularização acaba ocorrendo uma osteocondrose que é essa necrose do osso subcondral e essa necrose vai obviamente aparecer como uma área hipotenuada na tomografia então eu tenho assim possibilidades maiores de diagnóstico e diferenciais de diagnóstico da doença coronóide com a tomografia agora se vai mudar a vida desse cachorro fazer uma tomografia do cotovelo dele a essa altura do campeonato eu não sei talvez mude porque talvez decida-se colocar uma prótese de cotovelo né? uma endoprótese de cotovelo e aí vou ter que fazer uma tomografia mesmo porque é uma cirurgia complexa e eu vou precisar planejar essa cirurgia com a tom né? então eu acho que essa aqui seria a contribuição da tomografia que é o padrão ouro pra gente avaliar esse paciente de cotovelo né? um outro ponto de discussão que eu acho legal é da bala né? então aqui a gente vê né? o corpo estranho aí do seu paciente e eu coloquei outras imagens aqui ó de acidentes com projétil balístico né? lógico com balas de calibre maior a gente vê aqui fratura de mandíbula aqui fratura de fêmur e o aspecto é muito semelhante é muito clássico esse aspecto do projétil balístico fragmentado principalmente quando ele impacta num osso né? quando ele não impacta num osso normalmente a gente vê ele inteiro alojado em alguma região agora quando ele impacta num osso normalmente esse osso vai a fratura e ele fragmenta e foi o que aconteceu aqui só que eu acho que essa daqui é um projétil de uma bala de baixo calibre deve ser um calibre 22 tá? você vê que ele tem pouco fragmento e não é uma bala muito grande olha quantos fragmentos tem essa aqui olha os fragmentos grandes né? que a gente vê então são calibres maiores tá? então eu acho que com bastante segurança você poderia ter falado e eu acho também com bastante segurança como você também achava que a claudicação vem daqui né? que ele tomou um tiro aí fraturou o metacarp e por isso ele começou a claudicar e como você bem disse essa fratura aí é uma fratura antiga que deve ter umas duas semanas né? legal e um outro comentário que dá pra fazer aqui é o comentário da 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 tenocinovite eu resolvi pegar esse caso aqui esse caso não é meu esse caso quem quem apresentou pra nós foi o doutor Maurício Longo lá da da do Royal College lá de Edimburgo lá na Escócia e eu aproveitei pra pegar ele porque esse era aquele caso assim que tinha uma uma alteração de uma fratura antiga né? no membro só que não era isso aqui que tava causando problema nele não essa fratura antiga esse aqui é o membro normal né? e aqui o membro que tava fraturado isso aqui não tava causando problema nenhum pra ele não o que tava causando problema pra ele era a tenocinovite do abdutor longo aí do polegar né? então a gente vê ó que tem uma entesofitose nessa região né? e eu tenho um aumento de volume eu peguei aqui um artigo que fala sobre essa doença que também é conhecida nos humanos como tenocinovite de Kervain eu não sei porquê mas as mulheres grávidas tem muito tenocinovite de Kervain eu não sei porquê que ocorre nas mulheres grávidas mas elas desenvolvem né? ela é bem chata bem desagradável né? porque qualquer movimento do carpo dói muito tá? e a gente vê um paciente aqui né? que tem essa tenocinovite que é essa tenocinovite tenocinovite estenosante do abdutor longo né? do polegar e a gente vê alguns achados que são importantes que é a entesoftose o aumento de volume porque tá aqui o tendão onde que ele passa o aumento de volume né? o deslocamento do sesamoide então a gente vê o sesamoide aqui deslocado né? o sesamoide do músculo abdutor é o sesamoide desse músculo mesmo tá? e ele mais deslocado lá pro lado pra medial né? então acho que é o conjunto da obra que leva a gente pensar nessa doença se eu olhar esse outro lado aqui ó repare na forma aqui dessa face é medial do rádio né? da região metafisária aqui do rádio e olha lá o seu paciente ó é bem semelhante né? eu não eu não consigo ver muita alteração aqui e além disso a gente tem um aumento de volume que eu acho que é notório do trauma né? então essas eram as considerações que eu tinha que fazer a respeito desse caso né? trazendo também um pouquinho aí da literatura sobre essa alteração eu acho que você tá de parabéns porque você teve um olhar assim ninja pra todas as possibilidades diagnósticas né? segurança às vezes a gente fica mesmo e fica com receio é normal mesmo 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 depois de muito tempo fazendo isso nós temos muitas inseguranças isso é normal né? e às vezes eu vou colocar isso aqui pra pecar pelo excesso antes do que pecar pela falta né? é e é totalmente normal tá? um caso bem legal aí da doutora Hélide estamos aqui também pra caso alguém queira fazer mais algum tipo de pergunta aí pra comentar desse caso enquanto vocês vão pensando aí em alguma perguntinha eu queria fazer uma outra pergunta pra doutora Hélide aqui é você acabou entrando no BRV né Hélide? então você veio no BRV e depois aí você contou como é que você foi o RVO né? então você fez algum investimento lá no início aí eu queria que você me dissesse assim ó respondesse três coisas dentro disso tá? nessa sua trajetória dentro da Unirap primeiro se você teve algum receio alguma insegurança quando você fez o investimento segundo né? é eu acho que essa segunda pergunta você já até respondeu mas se você quiser complementar eu acho que seria legal o antes e o depois até assim do do teu do teu do teu antes mesmo antes que você praticamente saiu da universidade e do seu depois aí do do BRV né? e a terceira eu acho que você também já respondeu né? se você já teve algum retorno do dos cursos de rádio você acabou de falar que foi empregada então eu acho que já tá respondido mas eu acho legal você falar um pouquinho disso você teve insegurança na hora de fazer o investimento como foi seu antes e depois e o que realmente você teve de retorno desse teu investimento eu não tive insegurança de fazer o investimento no BRV porque como eu tava no estágio as meninas da Unirádio já tinham conhecido você né? tinha feito a minha cabeça do brincando e pra mim foi muito importante porque foi meu auxílio há muito no estágio assim porque a parte mais básica mas não é tão básico assim tem muita atualização já e e eu ia fazer o RVO de qualquer jeito eu tava só esperando vamos dizer ficar aquela coisa de esperar um momento e o RVO acabou me escolhendo né? ainda bem mas eu lembro que eu não assim quanto ao investimento do BRV eu realmente não pensei tanto a respeito eu falei não eu vou fazer porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença e é que nem eu falei também eu já tava muito viciada na Unirádio eu passava assim final de semana assistindo os vídeos realmente como se fosse uma série então outra coisa que eu fazia muito já eu assistia o Unirádio e eu eu digitava o que as meninas falavam e aí eu fiz uma apostila e aí eu tenho a apostila deixa eu ver se ela tá comigo mas ela é toda da Unirádio tem todos os as imagens ó e eu até falei eu tenho medo de me cobrarem né? pelos direitos autorais mas eu não tô passando pra ninguém dá pra ver? essa eu não tenho o símbolo mas deixa eu achar uma que tem e tem até um das lives né? teve uma live de aves eu tenho tudo eu ia fazendo e e aí o BRV veio e falei não vamos escrever mais nessa apostila então fiquei animada demais e e aí depois eu fiz o de ortopedia eu acho que o de ortopedia acrescentou demais eu descobri coisas que realmente eu nunca tinha visto eu lembro eu lembro de uma aula que tem com cirurgião e ele explica o porquê pro cirurgião é muito bom quando o radiologista faz todas as medições e tal e eu gostei demais e daí vem o RBO né? que ele atende muito tudo que você imagina e ele vai superar porque é assim e eu é que nem eu já falei também o módulo da doutora Lívia ele te ajuda numa parte meio psicológica também então não é não é radiologia é muito muito além e muito além mesmo e tem os o aluno RBO também ele tem acesso aos webinários né? que são vários temas tem tem coach falando acho que o professor Ronaldo Casimiro também já fez professor Sérgio Odonto então assim tem também essas outras atividades que abordam essa questão do multidisciplinar né? porque não basta ser só radiologista a gente tem que entender de tudo um pouco né? o ideal é de tudo muito mas é muita coisa tem que estudar pra caralho meu desculpa a boca aí mas tem que falar né? tem que estudar muita muita coisa cara é muita espécie né? são muitas espécies que a gente trabalha e é muita coisa muita doença e vai dando até uma gastura porque quanto mais você vai estudando você vai descobrindo mais coisas que tem mais coisas mas também vai ficando mais intrigante mais bacana pra quem gosta de aprender aprender é sempre bom né? eu deixei de responder alguma é o retorno eu acho que o retorno veio até antes porque eu realmente me mantive esses meses com a parte da telirradiologia e sem o RVO não teria isso né? eu já considero que o retorno já está vindo desde que eu me formei a telirradiologia e a telirradiologia é uma coisa que eu acho difícil eu acho que é difícil fazer telirradiologia sem você ter mais experiência sem você ter mais cancha mais tempo de olhar né? mais janela mesmo de análise radiográfica porque a telirradiologia vem daquele jeito né? do jeito que o diabo gosta faltando projeção projeção torta tudo que pode prejudicar vem na telirradiologia são poucos os clientes que realmente se preocupam em às vezes encaminhar com toda aquela dedicação que a gente tem quando nós estamos fazendo o exame né? é mas aí também a telirradiologia ela te ensina também muito a conversar com o veterinário né? esse diálogo entre veterinário desenvolve muito que você já começa ah, dá pra fazer de tal jeito né? sem sem agredir né? sim só ajuda muito nesse lado assim hoje em dia eu acho que eu tenho bem mais facilidade de falar veterinário com veterinário por causa disso acho que a telirradiologia ajuda muito nisso é, a comunicação é sempre muito importante e na telirradiologia mais ainda porque a gente não tá vendo paciente não estamos conversando com o doutor então se a gente não se comunicar bem com o clínico com o nosso colega a gente não vai conseguir chegar num ponto em comum muito bacana doutora eu vou responder a pergunta do Vinícius aqui boa pergunta hein Vinícius é professor qual a radioopacidade de sal grosso? você já tá querendo dar tiro de sal nos gatos né moleque? calma aí aguenta as pontas aí mas muito boa sua pergunta Vinícius eu vou te responder porque a gente tem aqui um trabalho de um professor de anatomia aqui na universidade professor Gregório que ele conserva os cadáveres em salmoura pra tirar o formol da sala de anatomia que é um produto cancerígeno então existem outras formas de conservação e uma delas é na salmoura e a gente fez um trabalho pra saber qual seria o efeito do sal nas peças se eu radiografasse porque a gente queria fazer um trabalho com radiografia de alguns animais selvagens inclusive até rendeu né um trabalho que foi publicado já foi até citado que nós publicamos sobre anatomia da mão do tamanduá mirim porque ele é tido como tetradáctila né quatro dedos mas na verdade ele tem cinco então a gente publicou um trabalho exatamente com esse título né o tamanduá mirim lá não é um tetradáctil sim um pentadáctil e a gente tinha muitos animais conservados em salmoura quando a gente foi radiografar a gente percebeu que aonde o sal impregna mais fica radiopaco fica uma radiopacidade assim não tanto osso tá e nem tanto tecido mole fica uma radiopacidade ali entre osso e tecido mole como se fosse uma mineralização de tecido mole tá então o sal ele acaba atrapalhando as imagens radiográficas por este aspecto aí a nossa nosso segundo passo seria pegar esses cadáveres e tem até alguns de gato aqui que estão nossa almoura já faz bastante tempo o segundo passo seria pegar esses gatos e levar para a tomografia para ver qual que seria a penetração de impregnação desse sal na peça né parece uma coisa meio doida mas os professores eles trabalham com algumas coisas assim mesmo tá é normal não é todo mundo é normal assim é são mas essa era a ideia então eu posso te dizer isso que que realmente o sal se ele impregnar num tecido mole ele vai ficar mais radiopaco eu não sei se um tiro de sal seria possível ver no raio-x mas quem sabe né de qualquer forma fica a dica aí tá eu acho que se serviu aí a informação consegui te responder essa talvez eu não conseguisse se eu não tivesse passado por essa por essa fase aí desse trabalho mas é isso aí pessoal então aqui a gente encerra essa semana muito bacana foi um prazer viu doutora Elid prazer enorme prazer todo meu com esse sorriso bonito sempre animada sempre feliz sempre pra frente sempre aí mostrando uma dedicação enorme à radiologia prazer enorme estar aqui com você novamente é muito obrigado por ter trazido o caso a gente fica bastante feliz e grato né e pessoal aquele abraço bom final de semana pra todo mundo posso só uma bebidinha quente aí né uma bebidinha quente um choconhaque um chocolate uma cachaça mais uma dica uma última dica uma última dica é pra quem já se inscreveu aproveita o RVA por inteiro é vai ter hora que vão te mandar um cadastro pra você poder fazer uma mentoria não tenha medo vá só vai entendeu então aproveita ao máximo porque vale muito a pena publica lá na comunidade ninguém te julga vale a pena alguém vai responder e é isso aí legal bacana pessoal é isso aí só vem só vem o resto deixa com a gente tá bom então fiquem aí bem pessoal bom final de semana até a semana que vem semana que vem tem show do professor Tiago na quarta-feira na live acho que ele vai falar de radiologia na emergência se eu não me engano trazer várias casas legais de emergência então apareçam lá né apareçam quarta tem live Vitor voltamos operar normalmente quarta tem live pros alunos RVO que acharam que não iam me ver tão cedo na outra semana já começa a mentoria a mentoria o palcom tá bom galera valeu demais tchau pra vocês bom final de semana muito obrigado tchau 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 Obrigado.